Um dia me vieram à cabeça algumas palavras e eu as coloquei num papel e vi que aquelas palavras eram uma poesia, uma poesia que falava exatamente como eu sou, exatamente como eu penso, exatamente como eu quero que você me conheça. Quando eu nasci Deus me deu uma sublime missão, falar o que o povo sente das coisas do coração, me fez amigo das rimas, das noites, das madrugadas, me deu o dom de escrever e essa voz abençoada. Ele me deu o amor das pessoas e desse amor sou submerso, porque um homem é feito de sonhos, ideais e compromissos. Sou poeta das coisas simples, pois a vida me ensinou. Eu já falei de terra, mato, de bem te vi, de beija-flor. Já contei muitas histórias, cotidiano banal. Sou matuto, sou nato, rio em curso natural. Tem gente que não gosta, fala mal do que nem viu, mas quem critica o que canto, não conhece o Brasil. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa, levando a rede de lance. Ai, 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 vamos pescar de canoa. Eu levei meus a preparo, pra dar uma pescada boa, eu saí logo sereno, remando minha canoa, cada remada que eu dava. Ai, 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 dava um balanço na proa. Fui descendo rio abaixo, remando minha canoa, A canoa foi rasgando, foi deitando astra boa, a garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. O rio tá... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.